Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Dois homens morreram soterrados após o muro de uma empresa desabar em Osasco, na Grande São Paulo. A queda pode ter sido causada pelas fortes chuvas que atingem a capital e a região metropolitana. Um navio brasileiro, com mais de 4 toneladas e meia de cocaína, foi interceptado pela França. A Marinha do País participou da operação, que também envolveu a Polícia Federal para aprender a droga. O adolescente de 16 anos, que matou 4 pessoas e feriu outras 12 em um ataque a duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, vai cumprir três anos de internação. Três vítimas seguem internadas em estado grave. O presidente da Ucrânia foi eleito à personalidade do ano pela revista norte-americana Time. Volodymyr Zelensky foi reconhecido pela liderança e coragem durante a invasão russa. Uma colisão entre dois trens deixou mais de 150 pessoas feridas em Barcelona. Segundo as autoridades espanholas, a maioria das vítimas teve apenas ferimentos leves. Recuperado da lesão no quadril, o lateral esquerdo Alexandro voltou a treinar com a seleção brasileira nesta quarta-feira. As atividades foram fechadas para a imprensa. O Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa, na sexta-feira. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá! Outras notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília.